Em passe, termina hoje o prazo que a justiça deu à polícia militar para que realize a reintegração de posse da reitoria da maior universidade do país. Os estudantes invadiram o prédio na USP no último dia 3 em protesto contra decretos do governo que interfeririam na autonomia universitária. Na barricada de pneus, a intenção de proteger a entrada. A ordem é resistir, mas à medida que o tempo passa, mais preocupada fica à espera. A justiça atendeu hoje um novo pedido da USP e concedeu uma liminar que proíbe atos ou protestos que causem transtorno no campus. A medida é para evitar que outros prédios sejam ocupados. Quem desrespeitar vai pagar multa de mil reais por dia. Com a decisão hoje da justiça, que negou conceder um prazo de 10 dias para a reintegração de posse, como queria o sindicato dos funcionários, a tropa de choque está autorizada a agir. Os estudantes sabem que os policiais podem chegar a qualquer momento, de dia ou de noite. No momento, é importante colocar que nosso movimento é um movimento pacífico e que em momento algum nós demonstramos violência nem depredação. Nosso interesse é pelo zelar do patrimônio público. O presidente da Comissão Estadual de Direitos Humanos está de plantão no prédio ocupado. Foi chamado de madrugada pelo temor do confronto com a polícia. Nós podemos entender que em casos graves a tropa de choque vá para a FEBEM, vá para as penitenciárias, mas é inaceitável que tenhamos a tropa de choque numa universidade. A última vez que nós tivemos isso foi na época da ditadura militar na USP da Maria Antônia ou na PUC. No início da tarde, os funcionários da USP confirmaram em assembleia a disposição de continuar em greve, que também é por aumento de salário. Decisão que foi seguida ontem pelos professores da USP, Unicamp e Unesp. Depois, num ato simbólico, funcionários e estudantes abraçaram o prédio da reitoria, ocupada há 21 dias. O significado é tentar, na verdade, desmistificar, desmascarar a tese de que nós seríamos um bando de vândalos que pretendemos destruir na universidade. Porque quando de fato, quem vem liquidando a universidade com falta de verbas, com políticas de sucateamento, é o próprio governo. E vamos ao vivo à reitoria da Universidade de São Paulo, onde está a repórter Carla Rodeiro. Boa noite, Carla. Alguma previsão para a desocupação do prédio? Boa noite. Previsão não há, Laerte, mas a tropa de choque tem dito que está pronta para agir e que os estudantes que resistirem serão presos. Uma eventual ação da polícia tem o aval da justiça. A ordem do juiz para a desocupação do prédio foi dada há mais de uma semana. Neste momento, cerca de 200 estudantes estão dentro do prédio da reitoria. Há muitas pessoas aqui fora também. E os estudantes dizem que pretendem promover uma resistência pacífica frente à polícia. Agora, na Secretaria de Justiça, está acontecendo uma reunião convocada pelo secretário e com representantes do Ministério Público e também do Movimento dos Direitos Humanos, com o objetivo de convencer os estudantes a deixarem o prédio sem a interferência da polícia. Nessa reunião também está sendo discutido o tema central que motivou o movimento, que é a questão dos decretos do governador José Serra, que segundo os estudantes, limitariam a autonomia financeira, a autonomia na gestão financeira das universidades estaduais. E uma última informação, os funcionários da Unicamp decidiram hoje também entrar em greve. São cerca de 7.500 funcionários. Laerte. Obrigado, Carla Rodeiro.